O que é coda? Você sabe o que é coda ou codas dentro do universo da cultura surda? A expressão ficou famosa em todo o mundo por conta do filme Coda, que ganhou o Oscar de melhor filme. Aqui no Brasil, esse longa-metragem ganhou o nome de No Ritmo do Coração. Mas antes de eu te explicar sobre o que é coda, deixa eu te convidar para nos seguir aqui no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas aproveite e já deixe seu like nesse vídeo. Combinado? Afinal de contas, o que é coda? A expressão que virou o assunto nas últimas semanas é, na verdade, uma sigla. E significa Child of Deaf Adults. Expressão que em inglês significa a tradução de filhos de adultos surdos. Como o próprio nome sugere, trata-se de pessoas ouvintes que são filhas de pais surdos. No filme Coda, que no Brasil ganhou o nome de No Ritmo do Coração, o enredo gira em torno de uma família, cujos pais são surdos e a filha ouvinte e sonha em ser cantora. O filme foi a grande sensação do Oscar 2022 e ganhou o prêmio nas categorias Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme. O prêmio de Melhor Ator Coadjuvante fez de Troy Kotzer o primeiro homem surdo a ganhar um Oscar na história. Atualmente, é comum que pessoas ouvintes, filhas de pais surdos, sejam chamados de Kodas. Os Kodas convivem em dois universos distintos ao mesmo tempo, o dos surdos e dos ouvintes. Em grande parte dos casos, os Kodas servem como intérpretes para os pais surdos, justamente por serem ouvintes, mas por também terem na língua de sinais a forma de se relacionar com pai e mãe, Inclusive, existe uma associação mundial com esse nome. A Koda International tem como objetivo promover a troca de experiências de Kodas em todo o mundo. A ideia é que exista uma interação e rede de apoio e informação referentes a quem também é ouvinte, mas tem os pais surdos. Inclusive, no Brasil, existe um cadastro nacional de Kodas, cujo objetivo é o mesmo, divulgar eventos e notícias de quem vive esses dois universos diariamente, o dos surdos e o dos ouvintes. Aliás, aqui no país já aconteceram vários encontros nacionais de Kodas. No site Koda Brasil, é possível encontrar livros para download e links interessantes para quem quiser saber mais sobre o assunto. E quem quiser acessar esse site, nós vamos deixar na descrição desse vídeo, aqui embaixo, para que você possa entender melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entendeu melhor o que é Koda? E qual o papel dos Kodas dentro da cultura surda? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo e também de se inscrever no canal da Uníntese. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri